Que nunca me amou, sorria, meu bem, sorria, eu sempre me envio, que se evoluiu, toda tragui, eu sempre me envio, que se diria, será bem melhor, eu sempre me envio, que se eu não posso mais aconselhar, eu sempre me envio, que se eu não posso mais aconselhar, eu sempre me envio, que se eu não posso mais aconselhar, eu sempre me envio, que se eu não posso mais aconselhar, eu sempre me envio, que se eu não posso mais aconselhar,